Nunca, nunca em todos esses anos tivemos um presépio tão bonito como este. Jura que é verdade? E é preciso jurar? Diga você mesmo. Algum dia você vê um presépio tão bonito assim? Não. Não, eu nunca vi um presépio assim. Lá da fazenda era muito pequeno, muito simples. Sabe o que é isso? São suas mãos. Só um anjo pode entender de presépio. Você não sabe como eu fico feliz ouvindo isso de você. Depois de todos esses dias. O que houve em todos esses dias? Não, nada. É que... Sabe que nesses primeiros dias eu me sinto como uma pessoa de fora. Mas por que quer, meu anjo? Eu já lhe disse. Esta casa pode funcionar exatamente como você quiser. Basta que você faça com que cumpra as suas ordens, que atendo as suas exigências. A casa é sua, meu anjo. Tudo aqui é seu. Principalmente. Ai, Roberto. Se eu pudesse estar assim sempre perto de você, eu não sentiria medo. Mas medo de quem, meu amor? Ai, eu não sei. Medo de ficar sozinha sem você. Olha, quando você está, tudo está bem. Quando você não está, fica tudo escuro, tudo cinzento. Eu amo você, Roberto. Eu adoro. Com licença. Madame, gostaria de saber se tem mais alguém para o almoço. Não, hoje não, Antônio. Hoje só nós dois. Hoje, milagrosamente, nem minha irmã e meu cunhado apareceram. Antônio, hoje só nós dois. Eu vou te arrumar uma mesa junto à piscina. Se fosse noite, acenderíamos velas. Mas como é dia, ficaremos com a luz do sol. Hoje só nós dois, Antônio. Com licença. Antônio. Pois não, senhor. Me diga uma coisa. Algum dia você já viu um presépio mais bonito do que esse? Está mesmo muito bonito, senhor. Em todos esses anos, já tivemos um presépio mais bonito? Não, senhor. Eu não disse? Com licença, senhor. Então, preparada para a reunião de amanhã? Você acha mesmo necessária essa reunião? Ah, meu anjo. Eu quero que você conheça os meus amigos, o meu grupo. Os meus amigos estão me cobrando desde que nós chegamos. É um grupo pequeno. São umas dez pessoas, mais ou menos. Algumas muito aborrecidas, mais ou menos chegadas a mim. É um favor que eu te peço, meu anjo. Está bem. Como é que eu posso recusar alguma coisa a você? Está bonito mesmo? Lindo. Eu vejo que escolheram um lugar muito romântico para o almoço hoje. Mas eu tenho a desagradável incumbência de lembrar que já passam de duas horas. E que já ligaram duas vezes o escritório. Algumas pessoas o aguardam lá. Pois então, telefone para o escritório e diga que eu não vou voltar. Que transfiram tudo para amanhã. Mas amanhã é sábado? Bom, para segunda-feira, então. Diga que eu não vou voltar lá. Só na segunda-feira. Está bem assim, meu amor? Desculpe, senhor, mas... Foram marcadas algumas entrevistas. Eu me lembro muito bem. Eu sei que você zela por mim, Juliana. Pelos meus compromissos. Mas, repito. Vou ficar em casa com minha mulher. Está uma tarde linda. E eu não vou atravessá-la discutindo negócios entre homens fumando charutos. Por favor. Sim, senhor. Mas é que nós hoje também combinamos, as duas, preparar a lista de presentes para o Natal. Já estamos até atrasadas. Bom, pois hoje ninguém vai fazer lista nenhuma. E os presentes? Uma gravata para cada um dos homens e um camalete de flores para cada mulher. Por favor, Juliana, faça o que eu estou pedindo, sim? Como quiser. Ah, Juliana. E aviso o pessoal lá dentro que nós não vamos jantar em casa. Vamos sair, vamos ao cinema, ao teatro. E depois um jantar especial num lugar muito especial. Mas o senhor está de dieta a partir de hoje? A dieta que vai para o inferno. Hoje a história é feliz, Juliana, muito feliz, feliz e mais nada.